é isso aí meu povo mais um vídeo nesse dia estamos juntos no canal canal da família canal Neoclássio Pedro no YouTube é isso aí mais um vídeo para vocês de perto vocês também de longe é isso aí o canal que mais cresce canal do povo abençoado por Deus estamos juntos chegou a hora de você inscrever-se no canal seu apoio para nós vai escrevendo-se no nosso canal compartilhe deixa uma mensagem nesse vídeo fale a cidade que vocês moram é fale a cidade para mim mandar um alô para vocês mandar um abraço tá bom é isso aí estamos juntos um beijo para minha esposa Neide mandar um beijo para minha esposa estamos juntos é isso aí vamos embora metendo marcha estamos juntos meu povo quero mandar um abraço para meu amigo José Nildo mora em São Paulo José Nildo morava no povoado São José está morando em São Paulo agora um abraço José Nildo estamos juntos é isso aí meu povo os irmãos de José Nildo a irmã Sueli Tânia 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 Gil Dete o irmão José Nildo a família do José Nildo a família do José Nildo o povoado são José município de Paulo Afonso um abraço para a família do José Nildo estamos juntos Maria do Carmo minha amiga Maria do Carmo mora em Minas Gerais Na cidade de Sete Lagoas Ali Na BR-040 Quem vai pra Quem vai pra Goiás Brasília Um abraço pra você Maria do Carmos Minas Gerais, Sete Lagoas É a cidade pertinho de Belo Horizonte, um abraço Minha amiga Maria Maria do Carmo Inscreva a família inteira no nosso canal Aonde tiver um celular Vai escrevendo aí Um abraço também pra minha amiga Bruna Caroline Cadê a Bruna? Um abraço Bruna Minha amiga do centro Paulo Afonso Bahia É isso aí, quero mandar um abraço Pra minha amiga Maria José Do BTN3 Estamos juntos, mas é É isso aí Silvânio, meu amigo Silvânio Silvânio de Sumaré Em São Paulo Um abraço pra Silvânio Um abraço pra Priscila Priscila Um abraço pra Luan Um abraço pra Luquinhas também Filho da Priscila Um abraço pro Bruno Esproso da Priscila Um abraço pra vocês, tá certo? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Meu povo Mais um vídeo Pra o canal Estamos juntos Alessandro Cordeiro da Silva Mora em Guarulhos Em São Paulo Um abraço Meu amigo Mandar um abraço Pra Nisseia Nisseia mora em Aracaju Sergipe Um abraço Minha amiga Nisseia Estamos juntos É isso aí Vamos dar um abraço também Para o Valdemir dos Santos Cadê o Val? O Valdemir Um abraço pro Val, né? Estamos juntos Sueli dos Santos Mora na cidade de Cândido Salles Bahia De Salvador Quero mandar um abraço Pra minha irmã Elisa de Souza Salvador da Bahia Capital baiana Salvador Um abraço Elisa de Souza Um abraço pra meu amigo Wilson Também de Salvador Wilson Rosalvio Um abraço também Pra Jefferson De Camassari Um abraço Jefferson Tem outro Wilson Wilson da Silva, né? Wilson da Silva Um abraço Pra meu amigo Wilson da Silva Fala a cidade que você mora Wilson Certo? José Carlos É de Perus Em São Paulo Um abraço pra meu amigo José Carlos Na cidade Perus São Paulo Também tem o Wagner O Wagner é cunhado de José Carlos Mora em Perus também Um abraço pra Eudo Ferreira Meu amigo Eudo Um abraço pra Eudo Ferreira Também Moro em São Paulo No Parque São Rafael Família dele é de Inajá Pernambuco Um abraço Eudo Estamos junto Arlete Almeida Maia Um abraço pra Arlete Almeida Maia Márcia Carvalho Márcia Carvalho da Zona Leste Um abraço Um abraço Um abraço também pra Léo Miller Léo Miller É isso aí Continua o vídeo Pra vocês Sheila Cristina Mora em Cubatão São Paulo Michelle de Jesus Também Mora em Cubatão São Paulo Um abraço Michelle A sua mãe Maria de Lourdes Um abraço Pra família da Michelle A Sheila Cristina Também Mora na cidade Cubatão Em São Paulo Sempre Interage comigo No canal Um abraço Marli Silva Mora no Rio de Janeiro Também Um abraço Pra Marli Silva Do Rio de Janeiro É isso aí Elisete Alvo do Santo A esposa Do José Nildo Do povoado de São José Um abraço Pra vocês Tá bom É isso aí Continua o vídeo Continua Continua Esse vídeo Pra vocês Cláudio Gomes De São Paulo Um abraço Pra Cláudio Gomes Hernando Siqueira Um abraço Reginaldo Hino Meu amigo Um abraço José Bezerra De Campinas Um abraço Meu amigão Valdemir Valdemir dos Santos É de São Vicente É de São Vicente Em São Paulo Um abraço Meu pastor Roberto Jorge Um abraço Pra seus filhos Um abraço Pra sua esposa Também Gravando Gravando Gilma Gilma É Gilma Gilma Custódio Um abraço Pra Gilma Custódio Esposa Do Almauri Do Vale Barueri Em São Paulo É isso aí Um abraço Pra todos Pra todos De perto E de longe Estamos juntos Canal Que mais cresce Canal Del Clécio Pedro No Youtube Com vocês Edivaldo Barbosa Edição Bernardo Campo Em São Paulo Do ABC Paulista Um abraço Gilberto Rodrigues Um abraço Reginaldo Araújo Muita gente Nelson Nascimento Estamos juntos Cida Um abraço Pra Cida Um abraço Pra Mateus Um abraço Pra Maria Eduarda Do Centro De Paulo Afonso Quero mandar um abraço Pra minha amiga Daniela De Tobias Barreto Um abraço Dani Estamos juntos Francisco de Assis Mora em São Paulo No Litoral Norte Um abraço Francisco Tô com saudade Deixa aí Um comentário Nesse vídeo Geovane Conceição Um abraço Pra meu amigo Geovane Conceição É isso aí José Roberto Prata De Belo Horizonte Minas Gerais Um abraço Antônio Carlos Mora em Praia Grande Antônio Carlos Praia Grande São Paulo Muita gente Meu povo Muita gente Conosco Tá certo Mandar um abraço Pra Paulão Em Goiatuba Em Goiatuba Em Goiás Um abraço Tchau Tchau Um abraço Um abraço Tá bom É isso aí Deixa o teu like Deixa o teu joinha Interaja conosco Através Da sua mensagem De texto Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Nos canais Na rede social Vá passando Vá passando Pra outras pessoas Tá bom Tchau Meu povo Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Todos com Deus Finalzinho Desse vídeo É isso aí Tchau Meu povo Tchau Tchau Estamos juntos Canal que mais cresce Canal Deu com o Espírito Tchau